E aí sertanejados, já chega metendo like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E olha só que bacana, hoje foi um dia diferente, Andressa Suíta fez um trabalho junto com os pais dela, o vovô e a vovó Suíta e foi muito bacana. Enquanto isso, Gustavo Lima ficou cuidando dos filhotes Gabriel e Samuel e levou eles na aula de kart e ficou todo orgulhoso do desempenho dos pequenos, confira aí. Quem vai ser a campanha? Olha o meu modelo, olha o meu modelo e minha modela. E teve a fase também que ela estava grávida da minha irmã, né? Depois de nove anos ela engravidou da minha irmã. E ela com o barrigão e eu e meu irmão ali, que é uma fase que não é fácil. Mas eu queria isso agora, aí agora eu já não vou perguntar mais nada, só vou perguntar lá fora. Mas eu queria essa emoção sua sem estar preparado para o que eu ia perguntar. Você me deu a resposta do filme, o aconchego, o carinho, a alegria. Ser uma melhor coisa do mundo. Isso, sorriso. Isso, aí, ótimo. Aí.